O novo espaço virtual dedicado inteiramente à história baiana foi lançado no dia em que se comemora a luta pela independência do Brasil na Bahia Em cerimônia realizada no Palácio Rio Branco o lançamento reuniu autoridades e admiradores do acervo da biblioteca que passa a ser chamada Consuelo Pondé de Sena Homenagem à historiadora que presidiu o Instituto Histórico e Geográfico da Bahia por 19 anos e morreu no último mês de maio Pessoas como ela tem que ser destacada, tem que ser lembrada o seu comportamento, a sua dedicação de forma voluntária muitas vezes a manter vivo o patrimônio histórico do nosso estado Essa foi uma luta de Consuelo durante toda a sua vida e nada mais natural e apropriado do que homenageá-la com essa biblioteca virtual que vai chegar a todos os cantos do mundo para os pesquisadores, para os estudantes, enfim para quem quiser ter o conhecimento da nossa história, da nossa cultura Parte do sistema de bibliotecas públicas do estado o site traz ovidades como a revista trimestral Bahia com História Teremos no site informações sobre a história da Bahia particularmente sobre as revoltas ocorridas na Bahia no período colonial Teremos também uma exposição sobre a revista Aceiva que foi uma revista marcante do ponto de vista cultural na Bahia na década de 50 e teremos também uma revista chamada Bahia com História na qual nós vamos ter artigos, ensaios e documentos dos principais intelectuais baianos E aí Obrigado.